Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de escorpião, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao amor, lembra que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, só leio tudo com vocês, por isso retirem desta mensagem aquilo que toca ao vosso coração, tudo o resto libertem ao universo. Antes de iniciar a mensagem eu quero agradecer a todos vocês pelo vosso carinho, através dos vossos likes, através dos vossos comentários, das vossas partilhas, meu muito obrigado, é através da vossa ajuda que este canal cresce e desta forma também chega a outras pessoas que tal como vocês, tal como eu, necessitam de um conselho, de um direcionamento divino nas suas vidas. A todos aqueles que querem consultas privadas, direcionadas, única e exclusivamente à sua energia, abaixo da caixinha de descrição vocês encontram o Instagram e encontram o e-mail do Spotlight Tarot, à qual vocês através destes dois métodos entram em contato direto comigo, de forma a fazer as vossas questões acerca de preços, duração, formas de fazer as consultas e por aí fora. Vamos então ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Mensagem para escorpião. Eu invoco todos os seres de luz que trabalha através do amor, todos os arcanjos, serafins, carabins, mestres acendidos, para que toquem no meu coração, na minha intenção. Traga-me por favor a luz divina às nossas vidas. Mostrem-me por favor de forma clara e precisa. Mensagem para escorpião. Gratidão. Mostrem-me por favor a mensagem para escorpião. Energias principais. A esperança. A perspetiva. A perspetiva. A mensagem importante. O triunfo. Mais uma. E o bem-estar material. Interessante. Fundo do deck. Múltiplos amores. A nível da vossa energia principal. Eu digo-vos uma coisa, a vossa energia é muito positiva, primeiro de tudo. Porque vocês têm a esperança, a perspetiva, a mensagem importante, o triunfo, o bem-estar material e os múltiplos amores como no fundo do deck. A nível da vossa energia, eu sinto-vos, eu sou sincera, eu sinto uma energia muito focada a novas perspetivas de vida. O estar bem com vocês próprios a nível de questão de amor. Eu não sinto uma energia tão de alguém que está dentro de um relacionamento, mas sim alguém que está preparado para dar a oportunidade de conhecer pessoas novas. Os tais amores múltiplos. Porque é como se houvesse aqui a nova perspetiva ou a perspetiva diferente. O voltar a ter esperança ou a criar esperanças novas. Através, se calhar, de novos contactos, novas mensagens e mensagens importantes, às quais vocês, neste momento, querem trazer algum tipo de sucesso, triunfo. Não só na vossa vida material, porque ela já está aqui presente, mas a nível também, a nível emocional. Vamos ver o que é que nos diz com outra energia. O escorpião, por favor. O que é a esperança, por favor? A fatalidade. Fatalidade é quase como se fosse... A fatalidade nem sempre é algo... É como a torre, nem sempre é algo mau. A fatalidade é quase como se fosse algo que acontece ou que tem que acontecer. Presente. E estou a dizer que é como se me estivesse um pouco do lado... Do bem-estar material. É como se eu alcancei o bem-estar material, sim. Mas é como se quisesse o tal renascer. Estou a dizer que há aqui um querer renascer. Ou ter alcançado, se calhar, uma estabilidade material, como eu vos falei. Mas neste momento... E isto foi o que trouxe a separação. É como se eu mostrasse aqui. Eu separei-me, ou eu afastei-me do meu lado mais emocional. E foquei-me no meu bem-estar material. Só que neste momento, a tal fatalidade que tem a ver com aquela mudança significativa na nossa vida... Traz ou está a fazer com que traga até vocês uma nova esperança. Uma nova esperança. Porque há aqui algum tipo de comunicações ou mensagens importantes. Porque isto é as forças ocultas. As forças que têm algum tipo de importância ou de impacto na vossa mensagem. Entendem? E daí a tal mudança da vossa perspectiva em relação ao esforço que vocês colocam a nível de trabalho. E tentar trazer outro tipo de bem-estar à vossa vida. A nível do vosso momento presente. Que é o que eu vos digo aqui. A esperança e a fatalidade. É realmente... Situações ou acontecimentos, como eu digo, que trazem grande impacto na vossa vida. Ou que está a trazer um grande impacto na vossa vida. Mas que ao mesmo tempo está a fazer com que vocês criem ou recuperem a esperança em relação ao vosso lado emocional. Ao vosso lado amor. Porque é que eu nos digo, eu sinto que houve uma altura da vossa vida, uma fase da vossa vida, que vocês acabaram por optar pelo vosso lado mais material. E não tanto pelo lado emocional. Mostrem-me por favor o que é esta fatalidade e a esperança. É como se caísse algo de paraquedas na vossa vida. Não sei porque é o que me surgiu na mente. Cair algo de paraquedas. Olha o sol. Nova vitalidade, renovação de energias, a nova esperança, o novo amanhecer, que está aqui. O novo nascer, os novos inícios, a oportunidade. Eu digo que aqui pode, se ainda não surgiu, pode surgir realmente algo que cai quase... Ou entra na vossa vida meio que de forma inesperada. Porque a fatalidade é uma coisa que não é esperada. E isso faz com que vocês se movam do passado. E este mover-se do passado é mover-se da situação à qual vocês próprios se colocaram a nível de focarem-se no vosso bem-estar material e deixarem quase que de lado o vosso lado emocional. Na vossa perspectiva, vocês têm a perspectiva e o trabalho. Eu acho que vocês estão agora a começar a ter a tal perspectiva diferente sobre a vossa dedicação, a vossa entrega a nível de trabalho, a nível do vosso esforço, a nível do vosso tempo e mudar a perspetiva. Mostra-me como podem dizer, por favor, a perspectiva e o trabalho. É como se estivessem a mudar o foco. Olha, a mudar o foco. A morte, um ciclo novo, a força com coragem e com determinação para se abrir o lado emocional. Rei de copas. Que são vocês. Como elemento água. É como se vocês estivessem realmente a mudar a vossa perspectiva em relação a onde vocês colocavam ou estavam a colocar um maior esforço, um maior trabalho, uma maior energia. É querer fechar esse ciclo. É transformar. É dar início a um novo foco, a uma nova esperança em outra área da vossa vida que tem a ver com o lado emocional, com coragem, com determinação. É, como eu vos digo, dar oportunidade ou voltar a dar oportunidade a vocês mesmos ou a vossas mesmas de entrar novos amores na vossa vida, de trazer novas esperanças, novos relacionamentos, novas pessoas. As influências ocultas. Mensagem importante e o presente. A mensagem importante e o presente é, como eu digo, é algo como se surgisse ou poderá surgir quase que de uma forma inesperada porque o presente a gente não sabe o que está lá dentro. Assim como também às vezes a gente nem sabe se vai receber o presente. É algo que quase pode ser espontâneo. Inesperado, como eu digo. Mostrem, por favor, que é esta mensagem importante e o presente a nível de influências ocultas. Nove de copas. Quatro de ouros. Mostrem, por favor, o pares invertido. Pares de copas invertido. Eu, para mim, é como eu vos digo, é algo que vem de uma forma... Olha, dois de copas. É algo que vem quase que de uma forma tão inesperada mas que ao mesmo tempo vocês... É como se sentissem um impulso realmente de agarrar esta oportunidade. E de não querer soltar. Porque este quatro de ouros é o não querer soltar. É o manter-se firme a esta realização de um sonho de esperança de um renascimento na vossa vida. De uma conexão que nasce ou que se transforma na vossa vida. É quase como se vocês sentissem realmente o impulso de tentar algo novo de soltar o tal passado a situação à qual vocês se colocaram devido à situação passada. E quase que agarrar de unhas e dentes esta realização de um sonho esta realização de um objetivo esta nova esperança este novo início na vossa vida. O possível desenvolvimento o triunfo e a acusação. Pode haver aqui a acusação por parte de alguém derivado à vossa esperança ao vosso reinício na vossa vida porque infelizmente infelizmente é assim enquanto nós estamos estagnados o passado parece que nos esquece e nos põe um pouco de lado. E quando vêem que nós estamos a sair da estagnação e estamos a entrar porque isto tem a ver com o corte das energias quando estamos a entrar em dar-nos uma oportunidade nova à nossa vida a dar oportunidade a pessoas novas a entrar na nossa vida a acusação ou as pessoas a energia das pessoas do passado retornam às nossas vidas. Porque está aqui a separação. E isto tem a ver com o corte energético. Por isso é que muitas das vezes nas leituras de amor há sempre no que cruza os vossos caminhos diz ai o passado volta a entrar nos vossos caminhos mas há outra oportunidade vocês terão em dúvida entre o passado e o presente. Porquê? Porque o corte da energia o corte energético quando há aquele corte incrível que possa parecer a outra pessoa sente e automaticamente tenta retomar a vossa vida. e isto é o tal triunfo ao qual alguém do vosso passado pode não ficar muito contente. Porque há aqui algum tipo de acusação pelo vosso triunfo. E este triunfo não é só o triunfo material é o triunfo a nível de criarem a nova esperança o moverem-se da estagnação 4 de espadas o curar e o mover-se abrindo-se a novas oportunidades 7 copas e o 9 de bastos e vocês terão que defender realmente este vosso triunfo este este vosso movimento é este novo foco e perspectiva da vossa vida. A nível de possível desenvolvimento de resultado final possível resultado final como eu digo pode haver aqui alguém de quem vocês estão separados como eu digo a tal acusação entrar em contato com vocês tentar destabilizar se calhar ou vir com a tal acusação de querer entrar na vossa vida e vocês não permitirem e estão a ver a tal acusação por parte desta pessoa. Rainha de bastos a temperança vocês podem estar a lidar muito fortemente com elementos de fogo e aqui está muito presente sagitário mais uma por favor mas aqui a temperança é o movimentar-se é o aprender transformar e realmente fazer escolhas com muita sabedoria com muita paciência com com muito entendimento e o 4 de bastos em busca da estabilização e eu não sinto que vocês olha imperatriz eu não sinto que vocês voltem ao passado o passado pode trazer algum tipo de acusação sobre o vosso movimento sim pode mas eu não vos vejo a dar muito ênfase dar muita importância a essa situação e eu vejo-vos-ia querer começar algo novo mostrem por favor com os anjos do romance anjos do romance por favor anjos do romance por favor para escorpião e eu digo que pode ver aqui realmente a acusação reconciliação a tentativa mas eu não vos vejo como eu vos disse e volto a repetir eu não vos vejo a voltar ao ver a confiar-lhe mas sim a confiar no novo a confiar nos novos inícios a confiar nos novos amores abrir-se a novos amores novos sentimentos novas pessoas manter o otimismo este é muito a atração eu acho que entra aqui realmente algo que quase que vem de forma muito inesperada à vossa vida e não quer dizer que esta pessoa fique na vossa vida mas é o impulso desta pessoa ou a entrada desta pessoa na vossa vida desta situação na vossa vida faz com que vocês tenham um impulso um redirecionamento do foco e prontamente e pode ser aquele ou aquela que vocês procuram eu digo que há aqui um impulso novo mostrem por favor a runa qual é a runa eu já vos aviso que eu posso não pronunciar corretamente o nome da runa eu peço desculpa porque eu estou a aprender sozinha um bocadinho sobre as runas e então é normal que eu se calhar não pronuncie corretamente as runas o nome delas mostrem-me por favor a carta da runa para escorpião referente a esta situação por favor mostra-me por favor a runa para escorpião ou já virou energia ilimitada não é limitada é ilimitada proteção esta carta refere-se muito a proteção e a uma energia ilimitada esta cartinha lê-se oh gente deixem-me ver aqui que eu tenho que ver realmente para pronunciar isto muito bem tor é saus torisaus ou torisasse eu não sei se estou a pronunciar corretamente eu peço desculpa ela associa essa vontade a resistência a a proteção a nível de sorte a defesa ou deitar abaixo limitações ou deitar abaixo barreiras e a força e eu digo que é isto realmente que vocês estão a fazer um reiniciar com muita coragem com muita determinação com muita vitalidade em algo novo em algo novo e a tal defesa a tal colocação de resistência e ao mesmo tempo sentirem quase como uma proteção de sorte neste momento da vossa vida mostrem-me para ver a resposta dos anjos mostrem-me para o favor mostrem-me para a resposta dos anjos para escorpião já virou a resposta é não e eu não sinto é como eu digo eu não sinto que vocês voltem ao passado o que mais não quer por favor o que é isto não ser assertivo porque eu digo que há aqui a tentativa do vosso passado voltar até vocês e vocês têm que ser assertivos o não às vezes é muito muito importante o não às vezes faz uma importância e uma diferença muito grande na nossa vida muda tudo às vezes muda tudo meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento caso sintam que a mensagem não é para vocês soltem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada